Eu creio que numa série sobre a ética é interessante nós termos alguns exemplos de ações históricas concretas e talvez também de grandes obras literárias que descrevem, num sentido simbólico, essas ações históricas. Eu acho que caberia muito, no caso, uma peça como o Ricardo II do Shakespeare, porque nessa peça nós temos um rei que manda, que é desobedecido, e um rei que depois é assassinado. Nós temos, portanto, problemas éticos muito graves, que são os problemas de fidelidade, de obediência, de legitimidade, de amizade, de transgressão. Tudo isso entra no Ricardo II. O importante aí, mais do que o enredo, o importante são os princípios que estão em jogo. E, inicialmente, o princípio que chama mais a nossa atenção é o princípio da legitimidade. Porque é a legitimidade que vai assegurar o sistema de relacionamento na sociedade. O que é bom, o que é mau, o que é certo e o que é errado se organiza em torno da legitimidade. Por quê? Porque se organiza em torno da obediência ou da desobediência ao rei. É uma peça em que nós temos o conflito da obediência com a desobediência. Ou, por outras palavras, do mando com a transgressão. Isso vai assumir nessa peça, o Shakespeare vai modular isso de uma maneira muito ampla. E, literariamente, a beleza é muito acentuada, porque isso se presta a uma série de metáforas muito elucidativas. Onde está baseada essa legitimidade? Para a concepção medieval, a legitimidade está baseada no direito do sangue. É, portanto, o princípio biológico. Pelo fato de se ter aquele sangue, o rei pode mandar. A ética, a moral, o comportamento, o direito de cada um, tem como limite o poder soberano legítimo do rei ungido por Deus. E a peça é justamente a história das transgressões a esse princípio. A coisa é muito mais ampla do que se pensa, porque, notem bem, o sangue é uma coisa viva, é o que nos dá vida. E essa peça é cheia de metáforas vegetais, de metáforas que falam da vida das plantas. Há um paralelo entre a vida dos homens e a vida das plantas. Aquilo que é sangue do rei é seiva nas plantas. Então, a seiva é, mais ou menos, o sangue da natureza. E o sangue é a seiva do rei. Onde elas se encontram? Elas se encontram exatamente na legitimidade. Na medida em que o rei tem um sangue sagrado, ungido, e, de certa maneira, ele encarna também a seiva da natureza. E isso está ligado a uma velha concepção de soberania, uma velha concepção de realeza, que vem dos povos primitivos, que vem dos ritos agrários. E que se traduz na realeza, neste momento da Idade Média, se traduz pela ligação visceral, pela ligação orgânica do rei com a natureza. Vejam bem, obedecer ao rei é obedecer à lei da natureza. Transgredir, não seguir o rei, é violar a lei da natureza. O rei faz corpo com a natureza, mas notem bem, por outro lado, como o rei faz corpo com a natureza, a monarquia estará próspera enquanto o rei estiver ligado com a natureza e for saudável. Do momento em que o rei não estiver mais ligado com a natureza, em que houver uma discrepância, digamos assim, entre o sangue do homem e a seiva da natureza, a sociedade entra em crise. A sociedade entra em crise. Há um princípio mágico em jogo, quer dizer, a soberania está baseada nessa ligação mágica do rei com a natureza. Este princípio místico, que está presente também no Ricardo II, que está ligado às lendas medievais, que está ligado aos mitos agrários, que exprime a saúde ou a doença da sociedade, é uma coisa tão poderosa que repercute até os nossos dias. Naturalmente, muitas pessoas já leram o poema A Terra Estéril, por alguns traduzido como A Terra Armada, por outros como A Terra Gasta, em inglês é The Wasteland, do poeta T.S. Eliot. É um poema moderno, é um poema feito em 1920. Este poema procura exatamente mostrar que o mundo contemporâneo está doente por causa da crise dos valores morais, por causa da crise dos valores espirituais. Em que ele vai se inspirar? Na lenda do Santo Grau. Ele vai se inspirar exatamente no problema do rei doente que adoece a Terra. Então, isso dá uma ideia de como esses mitos, como essas lendas, são duradouros, e como elas servem para exprimir vários momentos da história. Elas serviram para exprimir, serviram a Shakespeare para exprimir a crise da monarquia inglesa no fim da Idade Média, serviram a T.S. Eliot, pela entrada do século XX, comentar a crise dos valores espirituais. Que raízes são essas que se arraigam? Que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol. E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consolam o canto dos grilos, e nenhum rumor de água latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sob esta rocha escarlate. Chega-te à sombra desta rocha escarlate, e vou mostrar-te algo distinto de tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando. Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó.